Recentemente na quinta-feira, dia 23 de março, o juiz estadunidense ordenou que o caso de Henrique Camarena fosse reaberto, alegando que o julgamento de um dos detidos não foi realizado de acordo com os parâmetros da lei. Agora quase 40 anos após a execução de Henrique Kiki Camarena, o ex-agente da DEC colocou o cartel de Guadalajara nas cordas e foi raptado em retaliação. Vai ter seu caso esquivado e reaberto após constatar que o FBI apresentou provas insuficientes contra um dos últimos condenados pelo crime. Hoje eu trarei pra vocês um pouco mais sobre os motivos que fizeram os estadunidenses reabrir o caso do agente da DEC. Então fique conosco até o final do vídeo pra saber mais sobre as novidades desse caso. Saudações guerreiros e guerreiras, como que vocês estão? Bom, eu sou o Túlio e esse é mais um episódio do canal Reis do Crime. Família, hoje eu vou trazer pra vocês um episódio contando um pouco mais sobre o caso do Kiki Camarena, que foi um dos casos mais famosos da década de 80 e também teve seu caso reaberto por um juiz estadunidense novamente no dia 23 de março desse ano. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o dedo no like. Você que não é inscrito, já se inscreve e joga o dedo no like também. Não esquece de ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. E se você pode e tem condição, seja um membro ou um padrinho daqui do canal, porque isso ajuda a gente demais e possibilita que a gente evolua o canal cada dia a mais. Então, eu conto com o apoio de vocês, família. Galera, eu quero agradecer a todos que vêm participando do canal, participando das enquetes, comentando, deixando seu like, curtindo os vídeos, assistindo eles. A todos vocês que gostam e apoiam o meu trabalho, um forte abraço, família. Eu não vou ficar de enrolação, eu espero muito que vocês curtam esse episódio. E é isso aí, meu povo. Bora pro vídeo. No dia 23 de março, o juiz federal John Kronstad deu ordem para reabrir o caso de Camarena, alegando que o julgamento contra o ex-policial judiciário de Guadalajara, Raul Lopes Álvares, não foi realizado de acordo com a lei. O julgamento contra Lopes Álvares, realizado em 1988 no dia 22 de agosto, e pelo qual foi condenado a quatro penas consecutivas de 60 anos, sob a acusação de conspiração para execução e rápido, baseou-se em provas equivocadas apresentadas pelo então chefe do FBI Unidade de Cabelos e Fibras do Laboratório, Michael Malone. Os argumentos que convenceram as autoridades da época da culpa do ex-policial do México basearam-se nos mais de 200 objetos recolhidos na casa onde Kiki esteve, cabelos, fibras de corda, tapetes e travesseiros, bem como nas declarações do ex-agente, Raul Lopes a um agente infiltrado da DEA, que fingiu estar à procura de um pistoleiro para executar um oficial estadunidense, segundo suas próprias palavras, estilo Camarena. No entanto, 34 anos depois, o juiz Kronstadt determinou que essas declarações não eram verdadeiras e que provavelmente estavam se gabando. E é que Raul Lopes, ao ser consultado pelo agente infiltrado para o trabalho, teria afirmado ter experiência em ser sicário, choques elétricos, e outras formas de cuidar de inimigos dos patrões. O juiz federal rejeitou essas declarações, afirmando que provavelmente tinham apenas o objetivo de meter o louco. O próprio Lopes reconheceu há alguns anos que essas habilidades que ele presumia eram uma mentira e que na verdade as havia lido em uma revista que continha informações sobre cartéis, execuções e modos operandidos submundo. Da mesma forma, chegou-se à conclusão de que o suposto sicário Raul Lopes encontrado na cena do delito não poderia ser o criminoso baseado apenas em evidências cientificamente sustentáveis, segundo o juiz. O que as autoridades deram como reais foram as acusações contra o policial mexicano. Apontaram-no como suposto colaborador de pelo menos dois líderes do cartel de Guadalajara, especificamente Rafael Caro Quintero e Ernesto Fonseca, Dom Neto. No entanto, seu julgamento, realizado no marco do que foi descrito como o mais grave conflito diplomático entre o México e os Estados Unidos, foi baseado em testemunhos falsos e que provavelmente afetaram muito o julgamento do júri. Exatamente dois supostos fios de cabelo de Lopes Álvares e algumas declarações que ele admitiu serem falsas e que o juiz Kronstadt considerou não serem acusações críveis, apesar de que na época as autoridades as consideraram suficientes para condenar o ex-policial. Durante o julgamento, o agente da DEA Abel Reynoso assegurou que havia provas de que Raul Lopes havia participado diretamente do sequestro e interrogatório de Henrique Camarena Salazar. Reynoso também afirmou que o ex-policial havia confessado ter atacado Kiki Camarena com canos de ferro previamente aquecidos, além do fato de que a dura durou um dia inteiro e parte da noite. Entre os fatores que as autoridades consideraram verdadeiros para condenar o ex-policial, destacaram sua colaboração e proximidade com dois dos líderes do cartel de Guadalajara, Rafael Alcaro Quintero, mais conhecido como Eu Príncipe ou Eu Narco de Narcos e Ernesto Fonseca, aliás Dom Neto. No entanto, no documento 88, 5.421 do 9º Circuito do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, foi detalhado que a defesa do ex-policial judiciário de Guadalajara argumentou que seu cliente mentiu deliberadamente para Reynoso. Ele fingiu ter esteve envolvido no caso Camarena para convencer o agente de que era, um capo de alto escalão associado a Caro Quintero. Assim, Raul Lopes Álvares e seus advogados argumentaram que o tribunal aplicou mal a doutrina do boato, violando assim seus direitos sob a lei federal e a sexta emenda. A esse respeito, o juiz federal Kronstadt admitiu que na época as acusações contra Raul Lopes Álvares foram respaldadas por provas credíveis e por um júri que estaria substancialmente qualificado para acreditar nelas. No entanto, quase quatro décadas depois do crime, ele assegurou que as coisas mudaram. Segundo um documento judicial divulgado pela jornalista Laura Sanches Ley, a referida autoridade estadunidense reconheceu que o governo não conseguiu realmente provar. Em relação ao caso de Kiki, vale também lembrar alguns pontos. Henrique Camarena Salazar, um cidadão americano, mas nascido no México em 26 de julho de 1947 em Mexicali, Baja, Califórnia, foi o primeiro agente da DEA na história a ser executado. Esse caso gerou a maior crise diplomática entre o México e os Estados Unidos. Graças aos relatórios de Camarena e de um piloto do extinto Ministério da Agricultura e Recursos Hidráulicos ex-militar aposentado, Alfredo Zavala Velar, o governo do então presidente do México, Miguel de Lamadri, ordenou em novembro de 1984, uma operação antidrogas no município de Alende, Chihuahua, onde foi intervencionada a fazenda Rancho Búfalo, de propriedade de Rafael Caro Quintero. O caso obrigou a DEA a implementar o Plano Leyenda para capturar os responsáveis por esse ato monstruoso. Essa estratégia, que inclusive é mencionada na série Narcos da Netflix, culminou com a prisão de Miguel Ângel Félix Galhardo, eu padrino, em 1989. Por fim, algumas das pessoas que foram detidas pelo sequestro e assassinato de Henrique Camarena foram, Ezequiel Gordini Cervantes e Javier Vazquez Velasco, os ex-policiais Francisco Tejeda Jaramillo e Raul Lopes Álvares, Rubens Uno Arce, cunhado do ex-presidente Luiz Echeverria, José Manuel Lopes Radon, Juan Rufo Solorio, Vitor Lopes Malo, Raul Lopes Álvares e Gerardo Lep, e os capos de capos da extinta organização de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero e Miguel Ângel Félix Galhardo, entre outros. Salve família! O que vocês acharam do EP? O que vocês acham desse caso do Camarena? Vocês acham que esse caso do Camarena, ele sendo reaberto, novas pessoas irão a julgamento? Novas pessoas vão ser incriminadas? Bom, deixa aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber. Eu particularmente acredito que não vai acabar nem nada, né? Acredito que faltam muitas pessoas pessoas a serem julgadas, tanto do lado estadunidense quanto mexicano, porque a gente sabe, né? O cartel de Guadalajara, ele agia, mas era conformidade também a alguns estadunidenses importantes, né? Do governo. Então, eles também têm partes e, por incrível que pareça, nenhum foi julgado, né? Assim como muitos políticos mexicanos também estavam envolvidos e muitos também não foram julgados. Ou seja, tem muita gente que está vivendo ou viveu muito bem, livre e rica, e teve algum tipo de participação no fato ocorrido com o Camarena. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, espero que estejam gostando daqui dos episódios do canal. Eu peço mais uma vez para vocês deixarem seu like, porque se vocês ficaram até aqui comigo, é porque o vídeo foi muito bom. Então, solta o dedo no like aí. Você que não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino. E também deixe o dedo no like e considere também se tornar um de nossos membros ou padrinhos, porque isso faz com que o nosso canal evolua cada dia a mais e se desenvolva cada vez melhor. Então, se você pode e tem condição, seja um membro ou um padrinho daqui do canal. Eu quero mais uma vez deixar aqui registrados meus agradecimentos, desejar a todos um forte abraço. E é isso aí, família! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri